Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje nós vamos jogar a demo, né? A demonstração do jogo Little Nightmares 2, o jogo que tá pra sair agora este ano, não sei a data exata pra falar pra vocês, depois eu coloco na descrição, dá uma espiada lá caso você se interesse. É a continuação de Little Nightmares, eu não joguei esse game ainda, o primeiro jogo dessa franquia, já se tornou uma franquia, né? E assim, caras, eu já vi algumas partes, né? Ele é um joguinho de plataforma aí no estilo meio terror, suspense e tal, e eu sempre tive muita vontade de jogar, capaz que agora, por conta do 2 e tal, eu acabe jogando o primeiro, quem sabe eu jogo com vocês em live, faço série, não sei ainda, né? Mas vamos lá, essa demo ela tá disponível pra todo mundo, tá, pessoal? Dá uma olhada na sua plataforma aí, vai lá e baixa, beleza? Eu honestamente não sei se eu falar que é exclusivo, eu vou tá mentindo. Cara, eu não sei, não sei, eu não acompanho Little Nightmares, só sei que eu entrei aqui no PS5, tava lá na PSN, baixei e quero jogar com vocês, beleza? Beleza? Vamos lá, bora testar isso aqui e ver como é que é. Beleza, ok. Li tudo, li tudo, li tudo, eu li tudo. Blablabclapapapapapapapapapapapapum! Aceito! Vamos lá, brilho. Ajuste o cursor até que o olho esteja quase invisível. Acho que isso aqui tá bom. e é não desligue se vir tá ok é bom bora lá galera que bonito cara pessoal é os vídeos que eu estou gravando aqui no canal são todos né em 4k para que vocês possam ver meu tudo do tudo do tudo que for possível tá então se vocês estiverem vendo aí de um dispositivo maior que um celular coloca aí no 4k dá uma olhada e aprecia comigo meu olha esse cenário olha esse cenário muito bonito galera eu não sei não nunca joguei nem o primeiro como eu falei para vocês eu vi alguma coisa do primeiro mas nunca joguei não faço ideia do que a gente tem que fazer mas a mano mas ó a gente tem acesso a todo o ambiente cara olha aí vindo aqui próximo da câmera olha que bacana que fica né ele já deixa no efeito buquê lá no final ó tudo desfocado aí a gente vê mais em detalhe aqui a graminha pá aí vai voltando a câmera vai acompanhando o foco vai acompanhando né massa massa pra caramba deixa eu ver os opa ele fala pula agacha 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 os gatilhos ele agacha e essa caixinha será que ele faz a pega caixinha e e até onde eu entendo até onde eu vi pessoal parece que esse jogo tem puzzle pra caramba também e e como é uma demo eu quero aproveitar o máximo possível vamos ver o que tem que fazer para onde tem que ir mano eu vou trazer a caixinha para cá porque eu não sei se eu vou usar ela mais para frente mano vamos lá nossa e é muito bem feito também né dá para subir acho que não é meio suspense terror que não falei para vocês pessoal é bem bizarro tá ligado algumas coisas pelo que eu pude entender né acho que não vem tem que pular mesmo bicho ferrou não agarra vamos lá bichinho pula ih rapaz fedeu já você dá volta caraca irmão você não volta para cá pula pula mano não pula e para o lado de cá também não vixi eu acho que eu dancei eu acho que era para ter vindo daqui ah peraí 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 aqui ó aqui ó aqui ó ae 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 Corre, corre, corre. Apertando o quadrado ele corre. Aê! Da hora. Ah, mano, ele pula assim. Tem que apertar o gatilho, o R1. Pra ele agarrar as coisas. Entendi. Ó, o R1 é o botão de interação, pelo que eu tô vendo. Baixa. Mano, olha aquilo que bizarro. Um monte de gente. Vários sapatos. Dá pra agarrar no pé, será? Ui, não. Agarra, mano! Agarra! Peraí, peraí, sobe. Pula e agarra. Nossa, que bizarro, Calil. Por que você tá fazendo isso? Vocês já jogaram o primeiro jogo, pessoal? Vocês acham bacana? Vale a pena comprar? Tá baratinho, pelo que eu vi esses dias. Ixi. Ixi, 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 ixi. Ah, mano, acho que eu vou ter que trazer uns... Peraí, peraí, peraí. Volta. Ah, mas agora eu não consigo ir pra lá. Puta, Calil. Não vai pra lá. Mano, tá na cara que o bagulho vai cair em mim. Ah, dá pra dar a volta. E aí, ele interage com isso aqui? Pega? Não? Tudo bem. Cara, isso aqui... Tá com cara de armadilha também, né? Vamos passar longe. E aí, ele interage com isso aqui. Ok. Eita, pega! Corre, 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 corre. Nossa, deu ruim. Nossa, 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 nossa. Porra! Morri. Morri? Nossa, morri, velho. Tomei uma na costa aqui, meu Deus. Vai lá, corre, corre, corre. Corre, mano. Corre, mano, corre. Aí! Nossa, que cagaço, cara. Tá, legal. Vamos lá. Ó, bacana o quanto você consegue ir e vir, né? Distanciando do cenário. Legal, mano. Vamos lá. Pulou! Não! Tá. Acho que tem que apertar o gatilho. Botão de interação, né? Segura! Aí! Não! Ai! Quase deu! Arrgh! Da hora, cara. Da hora, da hora, da hora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Passou, pegou. Vai. Solta. Aí! Olha o drama da música. Olha o drama da música. Espera aí. Vamos lá de novo, filho. Vamos lá de novo. Vem cá no cantinho. Tá. Tomou um dano aí, mas não morreu. Tá bom, já. Já é alguma coisa. Mano, olha a música, velho. Pessoal, tô gostando, cara. Tô gostando desse jogo. O mais próximo disso que eu joguei foi aquele limbo no celular. Vocês já jogaram? Sei, pai, é o mesmo esquema, né? Cara, eles são muito pequenininhos. Ixi, vai dar ruim. Dá volta, dá volta. Não mete o louco, não. Ah, mano, mas eu vou ter que... Tá, acho que eu já entendi. Pega o sapato e joga lá. Não. Joga. É. Cabecinha de papel de pão é inteligente, pô. Cara, é lotado de armadilha. Pega o sapato e joga lá. Ixi. Ah, tá. Pera aí. Aí. Tá curtindo, pessoal? Deixa o like, beleza? Isso é muito importante. Ajuda demais o trabalho que a gente tá fazendo. Eu tô curtindo pra caramba, meu. Não, pera aí. Segura aí, fio. Segura aí, segura aí. Ó, ó. Ó. Vixi, ah, vai ter que pegar aqui, ó. Beleza. Não, não. Nossa, véio. Que desespero. Mano, uma casa, véio. Pera aí. Vamos ver se não tem nada por aqui. Pô, tem, mano. Tem, mas não faz nada. Beleza. Vambora. Pô, é tenso, galera. Parece que não, mas o joguinho é tenso. Tá. Bizarro. Não, solta isso aí. Solta isso aí. Mano, eu sou curioso, galera. Eu vou ficar fuçando, meu. Olha que da hora, mano. Você consegue interagir com tudo, quase. Tá, pula daí. Sai fora. Tá, aqui é o lugar onde a gente iria entrar se a porta tivesse aberta. Eu nem testei também. Vim direto pela janela e deu bom. Tá, não é. Não é. Cara, a musiquinha é muito... Sei lá, mano. Parece as músicas do pianista Miu. Vocês já viram, pessoal? Vocês já ouviram alguma música do Miu? Caras, eu vou... Olha que da hora, mano. Essas plumas. Sei lá o que que é isso. Eu vou colocar na descrição desse vídeo uma música que eu mais gosto do Miu. Cara, é nesse esquema. É dark piano, tá ligado? Tá ligado? Eita, 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 eita. Olha lá, olha lá, olha lá. Ih, cara. O que eu vou ter que fazer? A ideia era pegar a faca, tá ligado? Aí a faca, sei lá, mano. A gente vem aqui. Ah! Ou a gente pode pegar isso aqui. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vacilão. Vem te ajudar, mano. Apareceu agora a Kumiko, né? Do... Do seriado lá, dos heróis. Vem ajudar, mano. Saiu vazado. Ixi, cadê? Ali, ó. Kumiko, volta aqui. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Eita! Pega! Nossa, mano, que bizarro. Galera, olha isso, mano. Tá morto, né? Boneco, né? Nossa, mano. Ah, eu vou lá. Se morrer, a gente vê como é que é a morte no jogo. Você sobe na mulher, hein? Não? Não sobe. Não sobe. E aí, moleque de cara feia. Eu, hein? Bizarro. Peraí, peraí. Calma aí, mano. Tô aqui pra te ajudar, velho. Tá vendo aí? Não é? É do mesmo tamanho. Ah, espertão. Agora sim, né? Vixe, ferrou. Tem alguém na casa. Vocês estão ouvindo? Vem cá, filho. Ajuda a empurrar aí. Ah, olha ali, mano. Valeu. Mas não, a gente tem que ir. Cara, é muito bizarro, tio. É muito bizarro. Isso aqui tá vivo. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é boneco. É tudo boneco. Vocês ajudem. Ó. Peraí, peraí, peraí. Acho que não. Acho que eu entendi. Não. Tem que apertar o botão de interação. Normal. Vamos lá. Aê. Não, cara. Ah, deu certo ainda. Boa. Isso. Agora acho que dá pra voltar, não dá? Mano, aproveitando esse vídeo aqui, quero mandar um baita abraço pro André Melo, meu amigão, gente fina, diretor de dublagem na Maximum. Velho, ele comentou desse jogo pra mim. Calil, baixa esse jogo, baixa esse jogo. E ainda eu comentei com ele. Falei, mano, mas não tem pra baixar. Não tem, mano. E hoje, pra mim, pelo menos apareceu hoje aqui. Um abraço, viu, mestre? Puta, que da hora, velho. Eu já tô gostindo. Gostindo. Já tô gostando pra caramba. Pra caramba. Pra caramba. Ai. Não morreu? Vou acabar comprando esse negócio pra jogar aqui com o pessoal. Certeza, mano. Ei, olha essas pegadas. Dá pra ir pra algum lugar? Não? Não. Não. Ah, dá a mãozinha, velho. Olha lá. Ah, que bonitinho, velho. Você aperta o botão de interação perto do outro coleguinha, ele dá a mãozinha. Será que tem que abrir alguma coisa aqui? Ah, empurrar. Ok. Valeu, valeu, maninho. Vambora. Oh, 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 isso tá vivo. Isso tá muito vivo. Isso tá muito vivo. Caramba, irmão. Puta merda. Ai, caramba. Mano, mano, mano. Corre, moleque, corre, moleque. Me pegou. Caraca, velho. Ah, tem que se esconder, velho. Tá, já entendi. Já entendi. Segui ele, meu, segui ele, meu, segui ele. Caraca, que tenso. Cara. Essa máscara dele aí tá parecendo de um filme de terror que eu assisti, cara. Terror suspense. Como é que era o nome, mano? El Orfanato. El Orfanato. Já viram? El Orfanato. Onde a criançada fica desse jeito. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Sai daí, moleque. Nossa, que cagaço. Que cagaço. Calma Corre Ah Quase, meu Quase Tá, o corpo vai vazar Galera, é muito tenso É muito tenso, cara Que joguinho tenso Quem já jogou o primeiro é assim também? Parou, parou, parou Mano, eu vou tentar ir quietinho, tá ligado? Ó, não dá, mano Cara, eu acho que eu vou ter que ir correndo mesmo Tô começando a achar que eu vou ter que ir correndo mesmo, cara Ô, mó da hora No DualSense, galera, do Playstation 5 Eu tô sentindo os batimentos O que eu entendo ser os batimentos cardíacos do boneco Na hora que o cara, que ele mirou ali, né A luz ali pra gente Mano, os batimentos ficam muito fortes, tá ligado? Muito legal esse tipo de coisa, imersão Caras, eu vou tentar correr Partiu Partiu nada, cara É rápido demais Mas e aí? Vou ter que ficar esperando ele voltar, será? Ó, os batimentos cardíacos do boneco Batendo rapidinho, rapidinho, rapidinho Meu, muito legal Ah, será que eu não tenho que pegar nada E jogar pro outro lado Pra esse cara Putz, mano, eu acho que eu não tenho nada, né Nenhuma pedra, nada, mano Vai, 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 vai Deu Aí Ah, não Não faz isso comigo Não faz isso comigo, jogo Caramba, velho Ah, não Não tem Aí Aí é aquela coisa, né, mano Não tem como não comprar, né, meu Que droga Aí você coloca aqui, ó Vamos só pra vocês verem, ó Ai, que doído Galera, que doído Tá 200 pau, mano É, mas essa aqui é a versão De luxo, né Deluxe Deixa eu ver o que que vem nela Jogo completo Pacote de conteúdo Deluxe Que não sei o que é DLC Vem uma DLC É Trilha sonora Livro digital Tema dinâmico Dois avatar Bom, vem bastante coisa Mas, peraí Agora eu fiquei curioso, mano Eu quero ver o Peraí, peraí, galera Peraí, peraí, peraí Vamos ver quanto que tá esse negócio aqui Porque agora eu fiquei estigado Meu Deus Aí, ó Aí, dá pra comprar esse aqui, né, meu Olha só Dá pra comprar esse aqui, ó Ó, meu maninho Ariel do combo ali Já jogou também Olha lá, ó É 160, pessoal 160 conto na PSN É, volto a dizer Não sei se isso aqui é exclusivo Acho que não Mas tá aí, mano Adicionado à lista de desejo Vamos ver o que que tem de mais Ah, aqui que mostra as diferenças, ó Só ganhamos um chapeuzinho E no outro vem Ah, opa Peraí É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Bom É isso aí, caras É isso aí E assim a gente Termina, né A demonstração de Little Nightmares 2, caras Gostei pra caramba Nunca joguei Nem mesmo o primeiro Só vi, né Alguns vídeos, tal Da galera jogando o primeiro, tal E agora eu acho que Eu acho que eu vou gastar dinheiro, mano Mas enfim Vocês gostariam de ver esse jogo aqui no canal? Vocês acompanhariam comigo? Live? Série? O que que vocês acham? Comenta aí, beleza? Eu vou adorar saber a opinião de vocês Pessoal, muito obrigado por terem acompanhado até aqui, né Foi um baita prazer jogar essa demonstração com vocês E sim, se eu trouxer mais conteúdo Se realmente eu comprar esse jogo Meu, com certeza a gente vai curtir junto, beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu! Fiquem com Deus